Olhar Ganhar Você E não Querer É porque Eu não quero que nada aconteça Deve ser O que eu não dou bem da cabeça Ou eu já cansei De acreditar O Meu medo É uma coisa assim Que corre por fora Entra e volta Sem sair Oh não Não tente me fazer Feliz Eu sei que o amor É bom demais Mas dói demais sentir Você E não Querer É porque Eu não quero que nada aconteça Deve ser O que eu não dou bem da cabeça Ou eu já cansei De acreditar Ou eu já dancei O meu medo É uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora Entra e volta Sem sair Ah Ou não Não tente me fazer Feliz Eu sei que o amor É bom demais Mas dói demais Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Legenda Adriana Zanotto